Olá pessoal, sejam bem-vindos ao quinto e último episódio do Vamos Jogar Act The Dwarf em versão japonesa para o Service Games Genesis ou o Service Games Mega Drive, como ficou conhecido aqui no Brasil e em alguns outros países do mundo. Aqui para ele de clássicos, meu nome é Wayne Gleendor, vocês já sabem disso, mas cabeçalho, blá blá blá, não, eu não estou irritado, eu só estou usando minha questão narrativa como uma ferramenta de defesa para lidar com todo o desconforto que eu vou ter que enfrentar neste episódio. Porque nós estamos indo para as últimas 5 fases do jogo e elas não me são nem um pouco agradáveis, eu até gostaria de repetir a pergunta que eu fiz no episódio 4, olha, para você, como é que é Echo? Mas termine de ver este vídeo e responda de novo como fica Echo sabendo como são as fases finais. Acho que vai ser uma resposta interessante, como eu digo, eu não costumo pedir comentários, mas essa é a minha curiosidade de falar muito mais alto, eu gostaria de saber o que as pessoas sentem ao ver este jogo. Será que é só tédio, será que é só um desconforto igual ao meu? Eu não sei. Bom, aqui vai aparecer o asterite logo em breve, então por favor não tomem jumpscare, nem se assustem. Ele está aqui ao lado, eu tenho saúde suficiente para nadar, aqui está ele. Sim, a câmera faz isso com a gente, e devolvendo a bola mágica do asterite, ele nos dá poderes. Basicamente ele está falando que ele está nos dando poderes, dá o conhecimento sobre como derrotar os Vortex, etc, etc, etc. E ele vira e fala, olha, volte para a cidade perdida de Atlântida, ative a máquina do tempo de novo, só que eu vou te colocar como programar ela para voltar ao momento exato de quando a sua família foi levada. E eu peço perdão por no episódio passado não avisar, olha, o asterite vai aparecer e tal, porque, de novo, eu sinto desconforto, apesar de que eu não sinto mais tanto desconforto vendo o asterite quanto eu senti antigamente. E o asterite do 2 não me causa desconforto algum. Mas... É, eu estava muito entretido no assunto. Quase como eu fiz agora. Eu normalmente ativo esse cristal, mas não precisa, você pode ir direto para a máquina do tempo e ativá-la. Ah, e o poder mágico que o asterite nos deu foi de não precisar respirar embaixo d'água. Nós temos o equivalente a Ghelras agora. Obrigado, asterite, por nos dar Ghelras. E... Bom... Ah... Já fizemos duas, faltam só três fases. São duas fases de auto-scroll e uma é uma fase de boss. Como eu falei no episódio passado sobre as diferenças do... Entre os jogos. De novo, porque eu acho que o Ed Anunziato é um maluco. Mas fazer o quê? Uma última curiosidade sobre vida marinha, em específico golfinhos, né? Já que é o nosso tema. Antes de irmos para as últimas três fases, é que em média, alguns golfinhos mais, outros menos. Mas em média, eles conseguem ficar até oito minutos embaixo d'água sem precisar voltar à superfície para respirar. Se você for muito bom no que você está fazendo, você consegue terminar as últimas três fases em mais ou menos oito minutos. É o tempo que elas levam. O que é interessante de um ponto de vista narrativo, porque... Quando eu terminar, vocês vão ver, eu posso explicar de uma vez. Enfim, para um dos últimos, em tese, jumpscares desse jogo, eu não tenho como preparar vocês para os últimos mesmo. Nós vamos ter que ativar a tempestade de novo, tá? Então, é um, é dois e... vai! E com isso, nós entramos na antepenúltima fase. O tubo. Os alienígenas, a cada 500 anos, quando os planetas se alinham e eles têm espaço, eles consomem a Terra. E para consumir a Terra, eles consomem colocando um tubo gigante de muitos anos-luz de tamanho e comprimento. Não é para poder sugar a Terra. Tá! É uma fase de outscroll, ela é bem fácil. A parte mais difícil, por incrível que pareça, é o começo da fase. Porque tem essas coisas que podem nos prens... Isso, exatamente isso. Eu escapei, eu não sei como. Provavelmente por algum frame de invencibilidade. É... Que vão nos conduzir. E aí que tá, você morre prensado contra o fundo da tela. É estranho. Os poderes que o Astate nos deu. Ganhar os regeneração e usar um sonar para poder destruir as coisas criadas pelo Vortex. Pelos Vortex. Com isso que a gente consegue passar pelo tubo. E também da próxima fase. A maior referência é Pink Floyd desse jogo. Oi, mas por que Pink Floyd? Não lembro se eu cheguei a comentar, mas... Spencer Nielsen, Andras Maggiari e... Ah, me fugiu o nome do último. Era... Andras Maggiari, Spencer Nielsen e... Começava com Atila Dobos. E Atila Dobos... São os desenvolvedores de som, os compositores do Echo. E... O Anunziato, ele não sabia muito bem que tipo de música ele deveria fazer para o jogo. Então ele chegou nesses compositores, deu alguns álbuns de Pink Floyd, virou e falou... Eu quero que vocês façam algo que seja no estilo disso. E eles fizeram. Tanto eles fizeram que Echo tem uma trilha sonora bastante experimental. Eu não consigo dizer que é ruim quando é um negócio bastante experimental. Porque em Pink Floyd, você sente que cada música era um experimento diferente. Sobre a vida, o universo e tudo mais. Mas aqui nós temos a última... A grande referência a Pink Floyd. E... Temos a fase mais complicada do jogo. Welcome to the Machine. Bem-vindos à máquina. Uma fase de autoscroll de 6 minutos. Eu não tenho como preparar vocês para o Jumpscares, tá? Então, lamento. A gente vai ter que rodar. Aqui nós estamos vendo os Vortex de fato. Eu vou morrer várias vezes nessa fase. Mesmo tendo continuos. Porque é difícil fazer ela numa primeira run. Não tem muito bem como praticar ela. E mesmo que eu praticasse, se eu cometesse algum erro eventualmente... Toda prática não serve pra muita coisa. O mapa dela é gigante. A única coisa boa que... Eu digo que tem na versão japonesa. É que tem glifes de save points. E continues. Então eu vou aproveitar todos eles. Mais uma diferença da máquina para a máquina norte-americana e a máquina... Aliás, da máquina japonesa para a máquina norte-americana e do SEGA CD. É que aqui os Vortex, eles são brancos. Pra não dar contraste com o fundo. No... Na versão norte-americana eles são verdes. Então... Eu não quero morrer. Com licença. É... Ah, não, 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 não quero. Com licença. Fica mais fácil de você enxergá-los. No... Na versão norte-americana fica bem difícil. Preciso passar por aqui. Eu gostaria... Ah, é um glif, ótimo. Eu vou continuar daqui desse ponto. A partir de agora. Ah... A máquina, gente... Eu sempre, sempre comparei ela e vou continuar comparando ao moedor de carne. E... É... Desconforto. A música é bastante interessante, mas por que tanto desconforto, Owen? Tipo, é uma fase bastante estranha, com uma música meio assombração, mas... O que que ela te traz de ruim? Ah... Eu tive um pesadelo quando criança com essa fase que... Tipo, ele está na minha cabeça até hoje. Ainda bem que eu não tenho pesadelos constantes com ela. Ou... Tipo, já tive o pesadelo de novo, mas... Bem-vindo à máquina, eu sonhei quando eu era criança, porque eu não estava conseguindo passar dessa fase... De que eu estava num labirinto com luzes bastante esverdeadas, uma coisa neon, né? Que eu já tinha visto neon naquela época. Ah... Aquele brilho bastante estranho, bastante diferente, né? Aquele brilho gasoso, colocamos assim. É... Esverdeado. Era um labirinto que não só eu não sabia pra onde eu deveria ir, como ele estava fechando portas e paredes, e ele estava enchendo d'água. Não é agradável. Sabe? Não é agradável você morrer aos poucos asfixiado e sentir cada coisa disso. Ah, o nosso cérebro consegue fazer coisas muito interessantes, e o jogo também consegue não funcionar mecanicamente. Jogo, volta pra casa, você tá bêbado. A maneira mais eficiente, pra caso você não conheça onde está o posicionamento de todos os vortexes, que é o meu caso, é simplesmente ficar ativando o sonar pra tudo quanto é canto. Eu tenho que vir por aqui, né? É... Não! Aqui é uma armadilha, é... Ai, adoro. Bom, se eles são brancos, é uma coisa que me faz pensar, se eu não me engano, a Rainha Vortex também vai ser branca. Porque assim, se nós estamos lutando contra alienígenas aqui agora, nós vamos lutar contra a Rainha dos alienígenas na próxima parte. Né? Então... Que é um sprite também não muito bonito. Ah tá, era pra cima. Eu achei que a máquina ia descer. Fazendo o quê? É... Como eu falei, se você for muito bom, ou se você souber o que você está fazendo, você termina a máquina nos seis minutos e o tubo em dois e segue a sua vida feliz e saltitante. Né? Como um golfinho. É... Mas se você for como eu, e sempre tem alguns problemas na máquina, é... você vai demorar mais um pouco. Principalmente se você for pego pelos Vortex. Pelo menos tem continues. Pelo menos tem continues. Oi, o que aconteceria se você não estivesse jogando a versão japonesa? Eu teria que começar a máquina toda do zero. Como eu disse, gente, isso não é raiva. Isso é tipo... Profundo desconforto. Tipo... De novo. De novo. De novo. Hum... Hum... Agradeço. Obrigado, Anunziato, por ser maníaco. Porque... Tipo... Os produtores da SEGA provavelmente deveriam ter virado e falado... Cara, não. Não vai começar tudo de novo. Faz esse jogo ser um pouquinho mais suave. Não. Liberdade! Freedom! É... E aí nós fomos... Beneficiados com tipo... Olha! Você gosta da máquina? Não! Você vai fazer ela de novo! E de novo! E de novo! Liberdade criativa nem sempre é a melhor coisa que você pode dar para um artista. Ou para um desenvolvedor de alguma coisa. Na moral. Mas eu acho que eu já estou chegando no final. Tomada. Para onde nós vamos? Ah... Dizem que tem mais um Glyph, por favor. Dizem que tem mais um Glyph, por favor. O que... Ah, não. Aqui, se eu não me engano, já é o final. Ah, meu Deus. Agora eu vou ter que... Não, não. Ah... Ou... Não lembro. Ah... Eu tenho muito a perder agora. Ah, mais um Glyph. Ah, amém. Ótimo. Eu estou indo para o final, mas pelo menos... Ah, tudo bem. Se eu morrer do lado do cristal, eu estou... Estou tranquilo. Claro, eu ainda vou tomar susto dos, tipo... Vários aliens grotescos. H.R. Giger. Em cima de mim. Ai... Por que... Por que eles tiveram que gostar tanto do filme aliens? Ou tanto de H.R. Giger, cara? Ai... Desconforto. Enfim, lute contra ele. Lute contra o seu desconforto. Você é mais forte do que isso. Máquina. Ha! Quem você acha que eu sou? Ok... Ainda assim, eu gostaria que acabasse, sabe? É, eu realmente não conheço esse caminho. Ah... Porque é a parte diferente. Tá... Estamos no final. Ai, meu Deus. Agora é a última fase. Eu não... Ah, não! É verde também! Maneiro! Só para poder me... Oi, gente. Essa aqui é a Rainha Vortex. Ela é feia pra caralho. Não, 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 não! Eu tenho que fazer a The Stomach. Ai, meu Deus. Eu odeio essa fase. Sai de mim, cacete. Pelo menos eu não tenho que voltar para a máquina. Mas não é agradável. Desconforto! Desconforto! Socorro! Ai, você está bem? Não! Estou lutando contra a minha ansiedade. E aqui não é a passagem. Droga! Pensa pelo lado bom Você não tem que voltar pra máquina Não Mas eu não sei se isso aqui é pior Não, gente Antes que Meu Deus, eu vou morrer Arina, atende perade da minha alma Que meu corpo já foi pro caralho Minha ansiedade já tá me demorando Ai, meu Deus Onde é que eu tô? Caralho Ah, é verdade Uma coisa interessante sobre essa fase Agora que eu já consegui me acalmar um pouquinho Ué? Ah, tá Esta fase é feita com Sprites do Eco 1 E do Eco 2 Então O que o valor fez? Tá, não Não foi nada Por exemplo Por exemplo Aquelas Essas águas vivas Estranhas e robóticas Elas aparecem no Eco 2 Tides of Time Cara, eu queria Eu quero muito ativar meu sonar Tá Ai, meu Deus Ah, que bom E o site que eu uso pra pegar mapas Não tem a The Stomach Tendei Ah, que bom E o site que eu uso pra pegar Tem a X A X É Kita Bom, pelo menos vocês viram do estômago, pessoal. Olha só, não é divertido você ser sugado por uma rainha alienígena gigante e ter que sair dela. Super fantástico. Quem foi o maníaco que programou esta porra? É genuzeado. Pelo menos ele idealizou esta bagaça. Não necessariamente programou. Tá, 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 eu vou começar devagar nessa fase, minha nossa, ok. Primeiro eu tenho que tirar os olhos dela. Pelo menos eu volto pro começo se eu morrer. Que bom, obrigado Japão, eu te amo. Neste momento eu te amo muito, muito forte. Deixa eu passar aqui por baixo. E ainda bem que eu tenho regeneração. Ah, uma curiosidade muito legal caso vocês queiram ter mais desconforto ainda. Tem código de invencibilidade em Echo, o que é muito divertido. Aí você, nice. Por que que você não usa esta porra deste código pra poder fazer a fase final? Simples, porque se você for sugado enquanto você está com um código de invencibilidade, você fica travado numa tela vermelha, considerando que você está morrendo, né, e tipo, o sprite muda completamente de cor como se fosse um glitch e a tela não progride. Você tem que dar um reset no sistema. Né, então categoria desconforto. Muito alta. Ah, eu detesto esses viados projéteis. Isso vai ser difícil, gente. Só avisando, tá? Ah, outra coisa para o desconforto. Né, mas esses já mais anos 90 foram estranhos. Tem um quadrinho do Epic The Dolphin publicado em uma das revistas de Sonic. Sim, Sonic tinha um gibi. O que é bastante estranho. Tá, eu tirei um olho dela. Já é alguma coisa... Preciso tirar uma segunda. Ok, devagar e sempre. Tente não morrer. Tente não morrer. Tente não ser sugado. Tá, eu não consigo alcançar ela daqui. E... O jogo? Acho que eu vou cortar para o momento que eu consigo e me virar e falar... First try! É, é o que eu vou fazer. Divirtam-se! Pronto, eu tirei os dois olhos dela. Agora eu tenho que tirar a parte mais difícil, a meu ver, a boca, que você, aliás, não é nem a boca, é o maxilar, que você precisa tirar dando bicadas. Não. Detalhe, ela tem mais do que um maxilar. Ah, e conforme eu fui com calma, por mais que eu tenha morrido algumas vezes, eu contei, você precisa usar 7 sonares em cada olho para que eles saiam. Ou seja, ela já tomou 14 hits. São mais 4 aqui. Tá, ela já tomou 22 hits. Agora eu preciso tomar os finais, que eu preciso dar uma bicada na cabeça dela e lidar com os drones Vortex que vão sair dela. Pelo menos ela não tem mais como me mandar para o The Stomach. Eu ainda posso morrer, though. Cara, esse efeito sonoro é... Normalmente eu não tenho medo de muita coisa, eu consigo lidar com aliens, coisas sobrenaturais, etc e tal, mas eco... Por que que meu sistema... Eco é uma coisa que é um trauma antigo, então... Não é? Ah, acabou. Ufa. Foi mais o que? 4 porradas? Na cabeça? Ou 5? Pô, ela tem que tomar algo entre 26 e 27 golpes. Nice. Eles só te dão o código para a última luta só depois de você passar, né? Porque, de novo, é de anunziar a terra um maníaco. Eu me convenço disso a cada vez que eu jogo esse jogo. E como eu falei, se você for bom 8 minutos, por quê? Porque assim você liberta toda a sua família e vocês podem voltar para a terra. Dá o tempo mais ou menos certo deles não morrerem sufocados. Olha que bonitinho. Eeeey. Agora é só curtir mesmo o final. Então, normalmente não tenho medo de alienígenas, cois... Eldritch Horrors, tipo fantasmas, a porra toda. Eu só fico com raiva. Eco The Dolphin, entretanto, me causa muito, muito desconforto. Mas provavelmente porque é trauma de criança, então não tem muito o que fazer quando isso acontece. Né? E agora os créditos. Falando que a paz no mar voltou a ser o que era, etc e tal. Era tipo, yay, golfinhos, felicidade, você é um herói, nós vamos cantar canções de você para sempre. Tá? E a música também é um pouco mais de triunfo. Falando em música, só uma coisa que eu queria fechar sobre a questão de Pink Floyd e ser experimental. Eu não consigo também achar... A trilha sonora de Eco, seja para o Mega Drive, seja para o Sega CD, principalmente a do Sega CD. A do Sega CD eu acho muito boa. A do Master System... Não. É péssima. Porque Master System é 8 bits. Mas a do Mega Drive eu não consigo achar ela nem boa nem ruim. Eu acho ela experimental. Porque eu penso assim, se você fez coisas baseadas em Pink Floyd, provavelmente você fez algo experimental. Não necessariamente algo bom ou ruim. Pink Floyd eu gosto muito, mas tinha várias músicas hit or miss. Tinha várias músicas que eu só... Hum... O que será que os caras estavam pensando na hora? Porque essa música aqui é bem diferente, mesmo sendo no mesmo álbum. Ou mudando de um álbum para outro. Então... Mas enfim... Passo no mar. Passo na minha cabeça que terminei esse projeto. Vocês viram o estômago. Que é uma fase estranha. Com uma música ainda mais estranha. É isso. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Eu vou deixar só rolar os créditos. E falar um tchauzinho bem no finalzinho, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.